E aí rapa, roubaram a moto do meu irmão aí no Inamá, em Diadema Dois moleque aí mano, essa geração sem futuro aí cara Roubando CG, CG 150 de trabalhador aí ó A fita é o seguinte, eu postei a foto na página aí Se alguém tiver a moral de dar uma força aí, nós estamos no corre pra achar aí Se alguém tiver a moral de dar uma força pra ver se acha aí, fazendo um favor Se achar também Joe, se achar, só soco na cara, falou co de burro Quando o moleque trocou uma ideia com vocês aí, que o moleque era meu irmão Que eu cantava na quebrada aí, que nós é conhecido Cês pagou que tá no seu corre Pelo amor de Deus, se nós catar aí só soco na cara Não vai pedir pano pro comando não, firmeza? Não vai falar que tá agredindo, que não sei o que não Firmeza, cês tá roubando na quebrada Por mim, por mim, se tivesse um salve do comando Cês tinha que morrer tudo, firmeza? Morrer ladrão de tênis, ladrão de celular, ladrão de moto trabalhador Certo? É minha opinião A minha revolta com esses cois, não é porque roubaram meu irmão A minha revolta é porque tem uma parte de pai de família aí Que sustenta dois, três filhos aí com a motinha no dia a dia aí E esses coos de burro ficam roubando motinha de trabalhador aí Pra arrancar escapamento, deixar barulhento Lixar o chassi pra falar que é modo de leilão Firmeza? Então, se alguém puder dar uma força Se não achar, é isso mesmo, firmeza? Quem nasceu pra ter uma, vai ter dez Quem nasceu pra não ter nenhuma, vai roubar dez e não vai ter nenhuma É nóis, valeu Esses maloqueiros aí, os caras desviavam Desviavam, agora estão caindo pra dentro Ó, virão importante Claro, não vai achar Roubou vida louca Não vai achar Porque é o seguinte, ó Ó, é, nós tem gente espalhado em todo canto por aí Assim, assim, você que tá no mundão Esse é o salve dos vida louca do Capão Entendeu? Esse é o salve dos vida louca do Capão Não vai achar Nada contra você, você roubou Você vai devolver, vai comprar os vidros, vai pagar Ah, é, mas estamos aí Se quiser vir roubar outra loja, nós temos na Avenida Avenida Sabim, 324 Rua Itapeti, 480 Bragança Paulista, Itatui Pode roubar Tanto pro interior quanto pra cá Tenta a sorte, mano Pode roubar Vem no seu corre que não vai no nosso Isso Tenta a sorte, mano Tenta a sorte, mano